Então, nessa sessão penal 506-31-3017, depoimento do Sr. Alexandrino de Salles Ramos Alencar. Sr. Alexandrino. Vou fazer a contradita, viu, excelência, respeitosamente, pelos fundamentos já expostos, que são de conhecimento do juízo, a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva apresenta a contradita no sistema do artigo 214. Bem, fica registrada a contradita e, da mesma forma, as mesmas razões remissivas é o indiferimento no que se refere ao questionamento da tomada de compromisso. Sr. Alexandrino, o senhor está nesse processo como testemunha, na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as questões que lhe forem feitas, certo? Certo. Além disso, Sr. Alexandrino, informado pelo Ministério Público, isto é sabido, que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria Geral da República, é isso mesmo? Isso mesmo, correto. Através desse acordo, o senhor assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade perante a justiça? Sim. Então, Sr. Alexandrino, por essa dupla condição de estar aqui como testemunha e por também ter firmado esse compromisso, eu vou advertir o senhor que o senhor tem a obrigação de dizer a verdade e, se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder por um crime, o senhor também perde esse seu acordo, certo? Correto. Também deixar claro ao senhor, Sr. Alexandrino, que o que interessa a justiça é apenas a verdade dos fatos. Nada aí o senhor deve exagerar e nada o senhor deve excluir, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar as perguntas do Ministério Público. Boa tarde. Muito boa tarde. Sr. Alexandrino, o senhor poderia relatar brevemente quais foram as funções que o senhor ocupou no Grupo Odebrecht e os períodos a partir de 2000 para frente? Eu, em 2000, eu ainda era vice-presidente da Braskem, que é o Brasco Petroquímico do Grupo Odebrecht. Eu fui até 2007 nessa função, a partir daí eu fui para a holding como diretor de novos negócios, fiquei lá até 2010 e, a partir de 2010, eu fui para a construtora Norberto Odebrecht como diretor de novos negócios. E qual era o seu relacionamento com o Emílio Odebrecht? Um bom relacionamento, sempre foi um muito bom relacionamento, desde quando eu entrei no grupo, em 92. Nessa condição de diretor de novos negócios, que tipo de assistência o senhor prestava a ele? Ao Emílio? Não, ao Emílio diretamente não prestava, eu prestava aos meus líderes. Na Braskem, ao José Carlos Grubizic, na holding ao Pedro Novis e ao Marcelo Odebrecht, e na construtora ao Sr. Benedito Júnior. O senhor relatou em seus termos de colaboração com o Ministério Público, o senhor prestava apoio de trabalhos, de relacionamento? De relacionamento, isso aí. O que significa? Institucional, uma atividade institucional. O senhor referiu que teve muitos, em função dessa função, contatos com partidos políticos, partidos e agentes públicos? Sim, senhora. De que natureza? De natureza política e de natureza, em épocas de eleição, de contribuições eleitorais. E esse contato proporcionava negócios para o grupo Odebrecht? Sim, sem dúvida. E as doações eleitorais, eram doações eleitorais oficiais ou caixa 2 que o senhor negociava? Das duas formas. O senhor poderia descrever? A senhora podia me explicar melhor? Sim. De que forma o senhor contactava esses... Não, eu, 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 geralmente eu era procurado pelos candidatos e aí, aí conforme o candidato, conforme também a, o posicionamento das empresas e da organização, podia ser feito via, via oficial ou via caixa 2. E o senhor expunha possíveis contrapartidas? E o senhor expunha possíveis contrapartidas esperadas, caso houvesse... fossem eleitos? Diretamente não, na época das eleitorais, mas tinha sim, tinha no fim, possíveis contrapartidas. E o senhor... O senhor pode esclarecer isso que o senhor está dizendo? Não, porque às vezes vinha algum candidato que eu não tinha no curto prazo ou claramente alguma contrapartida, certo? Mas que eu, 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 eu buscava junto com ele algum, algum canal, numa assembleia ou numa Câmara de Deputados, né? Algum canal de, de entrar que aí poderia virar contrapartidas no médio prazo, mas não, não especificamente no curto prazo. Isso que eu quis explicar. E o senhor tem conhecimento que no Grupo Adebrecht havia uma área específica responsável pelo pagamento de propinas? Mais especificamente, área conhecida como setor de operações estruturadas? No decorrer do processo, eu soube disso. E o senhor contatava pessoas dessa área? Sim, contatei. Que pessoas? Eu contatei o Wilberto, eu tive contato com o Wilberto, tive contato com o Milhati, tive contato com o Luizinho e com a Maria Lúcia Tavares. E quais eram as funções dessas pessoas nesse setor? As funções eram facilitar de ter recursos via caixa do ou via operações estruturadas para alguns objetivos que tinham, ou de campanha, certo? Ou de alguma contrapartida. Essa área fazia distribuição de propinas? Sim. O senhor relatou no termo de colaboração número 9, é o evento 540, vídeo 1 e vídeo 2, a atuação do grupo no setor petroquímico, os interesses envolvidos nessa área. O senhor disse que em meados de 2002, houve um jantar com o presidente Lula na residência de Pedro Novis? O senhor estava presente? O senhor pode relatar a respeito? Pela ordem, o setor petroquímico não é objeto dessa ação. Mas uma vez, a inteira pertinência com relação à prova que pretende produzir o Ministério Público é relativa ao relacionamento da testemunha com os demais envolvidos nesse caso. Certo, fica definida a questão, então. Pode prosseguir e fazer a pergunta novamente? O senhor poderia relatar sobre esse jantar com o presidente Lula, Pedro Novis, em que Emílio Odebrecht e Antônio Palocci estavam presentes em 2002? Eu vou colocar qual é a posição da defesa. Se o Ministério Público... O doutor, desculpe, já não levantou a questão de... Não, eu quero expor a vossa excelência qual é a posição da defesa. Se o Ministério Público entendia que era relevante, isso deveria ter sido explorado na ação, mas não é objeto da acusação. Doutor, então já foi indeferido e ficou indeferido a segunda vez. Pode fazer a pergunta e, por gentileza, não terá uma terceira vez para colocar a mesma questão? A defesa é surpreendida. Doutor, a defesa é inconveniente. Olha o comportamento processual. Nenhum dos defensores age assim, doutor. O doutor é o único. Pois é. Você percebe que tem alguma coisa de errado, talvez, com essa intervenção a todo momento? Se tiver errado, o senhor aponte. Então, eu estou apontando, mas... E tome, representa no AB, então, se a vossa excelência acha que está errado... Eu presido a audiência e a questão foi indeferida. Então, vamos adiante, certo? Vamos permitir que o Ministério Público produza sua prova e a defesa pode produzir sua prova, pode inquirir a testemunha. Não precisa intervir todo momento na inquirição do Ministério Público, porque é inapropriado. Esse comportamento processual é inapropriado. Desculpe a franqueza e com todo respeito. Lei me permite. Pode fazer a pergunta novamente? O senhor Alexandrino, com relação a esse jantar que fiz referência em meados de 2002 com as pessoas referidas, o senhor podia relatar a respeito? Eu não tenho exatamente a data. Foi um jantar entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2002, na casa do Pedro Novis, onde esteve presente o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, esteve presente o senhor Antônio Palocci. Você estava presente, eu e o presidente Emílio, que é um anfitrião, onde conversamos sobre os projetos petroquímicos, a nossa visão de petroquímica para o futuro. E nesse jantar foi tratado com o Lula e Antônio Palocci sobre apoio financeiro, a campanha? Não, não foi não. E posteriormente? Aí não foi comigo o tratamento de apoio financeiro para essa campanha. O senhor, no termo de colaboração número 9, evento 540, vídeo 1 e 2, o senhor disse que houve encontros menores, sim, e que íamos apostar na campanha, entendendo que ele iria ter um posicionamento mais aberto no caso da petroquímica. O senhor podia explicar a respeito? Então, vamos lá, eu não participei do financiamento da campanha, mas o que eu quis dizer aí foi que para a petroquímica, que é um braço extremamente importante para o grupo, que uma visão mais abrangente por parte do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva para a petroquímica, certo, porque existia na época, existia como existe um grupo da própria Petrobras de estatização da petroquímica, e nosso posicionamento era de privatização do setor, como é hoje privatizado o setor, que entendíamos que a privatização era importante para o crescimento do setor. E o apoio financeiro do grupo Debrecht à campanha de Lula teve condicionamento de apoio a essa área petroquímica? Como eu já lhe disse, eu não participei dessa tratativa especificamente, então não posso lhe afirmar. No termo de colaboração número 9, que já fiz referência, o senhor foi perguntado a respeito sobre o condicionamento por parte da empresa, se estava claro com relação a esse apoio na área petroquímica. O senhor disse, foi claro, nós vamos apoiá-lo, mas entenda que a petroquímica para nós é fundamental, e que existem barreiras, existem barreiras por parte principalmente da Petrobras, e nós temos que tentar convencê-los a superá-los. Sim, exatamente isso. Você reafirma? Foi exatamente isso, eu reafirmo isso que a senhora acabou de dizer. Então havia esse condicionamento? De dar um apoio, sem dúvida nenhuma, desde que ele entendesse que a petroquímica deveria ter um foco privado e não estatal. O presidente Lula e Antônio Palosso então se sensibilizaram para essa demanda? Sem dúvida nenhuma, eles entenderam que o braço petroquímico da Petrobras deveria ser privatizado. O senhor, no termo de colaboração número 9, a que já fiz referência, também relata a reunião com o então presidente Lula, no início do primeiro mandato presidencial para tratar de assuntos do Grupo Odebrecht, em que foi exposto pelo senhor em satisfação quanto ao então diretor de abastecimento da Petrobras, Rogério Manso. O senhor confirma? Houve essa reunião? Houve essa reunião. E quem estava presente? Estavam presentes Emílio Odebrecht, Pedro Movis, José Carlos Gurbizic e eu, e estava presente o presidente Luiz Inácio, aí presidei, se foi em 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o então ministro Antônio Palosso, o presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra. Onde ocorreu essa reunião? No Palácio da Alvorada. E o senhor externou insatisfação com relação ao diretor de abastecimento, Rogério Manso, por que razão? Porque era uma pessoa que realmente estava obstruindo qualquer iniciativa que nós tínhamos, em relação principalmente ao contrato de nafta petroquímica, que é a matéria vital para o setor petroquímico. E o que foi dito pelo então presidente Lula? Não, que iam conversar, iam tentar demover o próprio Rogério Manso, o diretor Rogério Manso, quanto esse posicionamento dele radicalmente contra se assinar um contrato de longo prazo para a nafta petroquímica. E houve mudança de posição de Rogério Manso em relação a isso? Não. Não houve. E no termo de colaboração 9 e também no termo de colaboração 10, vídeos 1, 2 e 3 do evento 540, o senhor relata sobre esses endereços na área petroquímica, que o senhor buscou apoio também na pessoa de José Janene? Sim. Do Partido Progressista? Do Partido Progressista, sim, senhora. Por que razão? Ele nos procurou. O senhor José Janene nos procurou. Antes, eu procurei o senhor José Janene, porque ele era presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara de Deputados. Então, procurei para conscientizar a comissão da importância da nafta petroquímica para a empresa, no caso, a Braskem. E era importante a conscientização dele, porque ele tinha influência como presidente da Comissão de Minas e Energia. E o que o senhor, então, deputado José Janene, disse ao senhor, a propósito? Não, tentei sensibilizá-lo, não só ele, como outros deputados da própria comissão. O que é importante, porque, sem dúvida nenhuma, era uma queda de braço entre nós e a própria Petrobras. Então, era importante você conscientizar um grupo de pessoas que podiam ter influência no tema. E houve participação de José Janene na substituição de Rogério Manso na diretoria de abastecimento da Petrobras? É o que aconteceu, que eu, depois, fui procurado pelo próprio José Janene, que me informou que o novo diretor, Paulo Roberto Costa, teria sido indicação dele e que ele iria trabalhar junto com o Paulo Roberto Costa para que o contrato de nafta pudesse ser implementado. E José Janene também disse ao senhor, falou, os senhores falaram entre si sobre essa insatisfação com o Rogério Manso? Ah, sem dúvida nenhuma. Também havia insatisfação da parte dele? Não, dele não. Ele, como deputado, aí realmente não sei lhe dizer. Mas o senhor tratou com ele a respeito dessa sua insatisfação em relação ao Rogério Manso? Sim, das dificuldades que nós estávamos tendo junto a Petrobras para se assinar o contrato de nafta de longo prazo. O senhor, no termo de colaboração número 10, o senhor disse que José Janene veio falar com o senhor e teria dito o seguinte, que para sua alegria havia ocorrido a substituição de Rogério Manso por Paulo Roberto Costa. O senhor pode relatar a respeito desse episódio? Eu tive um encontro com ele e ele disse, olha, agora nós conseguimos, o partido progressista conseguiu negociar junto ao governo a substituição do Rogério Manso e sendo essa vaga ao PP e o PP indicou o senhor Paulo Roberto Costa. E o senhor atribui a saída de Rogério Manso àquela sua intervenção junto ao presidente Lula com relação ao setor petroquímico? Não, não sei se a minha intervenção, eu acho, faz a parte de um contexto, não é uma coisa única, é uma questão de um contexto das dificuldades que o setor estava tendo junto ao Petrobras. O presidente, o então presidente Lula relatou ao senhor sobre essa substituição de Rogério Manso por Paulo Roberto? Não, senhora. A propósito de Ainda um outro fato tratado na denúncia, no termo de colaboração número 14, o senhor relata ter tomado conhecimento de que em 2010 houve uma iniciativa por parte do ex-ministro Palocci, junto com Roberto Teixeira e Bunlay para adquirir um imóvel para Lula, como se fosse a sede do Instituto Lula, entre aspas. O senhor pode relatar a respeito? Não, eu não posso relatar, porque eu não participei disso na questão, nós estamos falando agora do tema do Instituto Lula, eu só sei disso e só entro depois que foi feita essa aquisição, aliás, não só foi feita a aquisição, como foi feita, teve a negativa por parte do ex-presidente Lula em relação a esse terreno. O que o senhor soube a respeito desses fatos? Eu soube que o nosso grupo, eu soube depois do fato ocorrido, que o nosso grupo teria comprado, e não é um terreno, que é um imóvel, teria adquirido um imóvel, e que esse imóvel para que fosse sede do Instituto Lula, e que depois que o ex-presidente Lula, junto com a ex-primeira-dama, visitou o imóvel, eles acharam por bem que esse imóvel não se adaptaria ao Instituto Lula, e que eles declinavam desse imóvel. O senhor soube a partir de quem? Então, aí, Marcelo Aldebrecht me informa isso aí, e aí, nós fizemos essa aquisição, foi comprado esse imóvel, mas o ex-presidente Lula não quis o imóvel, achou não conveniente para ele, então, o que eu combinei, e aí, Marcelo, que Paulo Accomoto, você com Paulo Accomoto, buscasse outro imóvel, outra alternativa de imóvel, aí eu entro, eu entro nas alternativas do imóvel. Marcelo lhe disse que era uma iniciativa do ex-ministro Palocci, junto com Roberto Teixeira e Bunlar, ele disse isso, isso consta do seu termo de declaração de 2014. Ele deve ter me dito isso, certo, na época, mas, como é fato, é público, já deve ter me comentado isso aí, que deve ter adquirido, porque, como eu não soube, ele deve ter me contado a história, como aconteceu, né. Vou deixar claro, o senhor não sabe se ele contou esses detalhes. Eu acho que sim, eu acho que sim, entendeu, eu não me recordo do fato, mas eu acho que sim, por ter contado a história como um todo, até para eu entender como eu entraria nesse processo. E como o senhor entrou nesse processo? Eu entrei nesse processo diante da negativa, que esse imóvel seria para o Instituto Lula, aí, se não me engano, o próprio Paulo Acuaboto veio me comentar comigo, e aí, conversando com o Marcelo, que eu não sabia do que estava acontecendo, o Marcelo deve ter me comentado a história como um todo, e disse assim, Alexandre, então você agora procure uma alternativa de imóveis. Isso foi em que ano? Em 2011, eu acho que lá pelo julho de 2011, por aí. Então, teriam manifestado o senhor uma desistência com relação ao terreno? Sim, exatamente isso aí. E o que o senhor passou a fazer em relação a esse tema? Pronto, aí eu busquei, junto ao nosso grupo que trabalha nessa área, o pessoal da área imobiliária, alternativas de imóveis em São Paulo para a adaptação do próprio Instituto Lula. E o senhor fazia isso a pedido de quem? Do senhor Paulo Acuaboto. que é o presidente do Instituto Lula. Ele fazia contato com o senhor e pedia exatamente o quê? Não, de alternativas, de buscar alternativas de imóveis. E aí nós... Foram apresentados, acho que mais de 15 projetos, em várias... em várias etapas. Fui visitar com o Paulo Acuaboto uns três imóveis, eu fui pessoalmente com ele e fomos até... Isso aí durou mais ou menos um ano, né? Um ano essa procura. E no final não se adaptou nenhum imóvel. Aí começou a se aventar a hipótese do imóvel atual, que é o Instituto Lula, da gente fazer alguma adaptação, nós fizermos alguma adaptação ao imóvel que está o Instituto Lula. Fizeram projetos? Fizeram projetos, houve estudos. Quem fez os projetos? O pessoal da área imobiliária da Odebrecht. A Odebrecht de Realizações Imobiliárias? É, Realizações Imobiliárias, a OR. Fez projetos para o local, então, de instalação do próprio Instituto, no bairro do Ipiranga? Chegou a estudar, chegou a ter estudos nisso aí. Fez projetos para outros terrenos também? Também para outros terrenos. Terrenos não, sempre eram imóveis, não eram terrenos, sempre eram imóveis de adaptação de imóveis, de reformas, né? Que a gente fala. E o contato com o Instituto era entre o senhor e Paulo Camoto? E eu e o Paulo Camoto. Ele transmitia... Acredito que sim. Desejos do, então, presidente Lula? Acredito que sim. O que ele dizia para o senhor? Sobre as características do imóvel? A localização, o tamanho, a questão, porque tem a preocupação de segurança, garagem, quantas vagas. Tem uma série de características dos imóveis. Eu acho que faz parte, eu acho que faz parte de alguma colaboração esses estudos todos que foram feitos. O senhor disse no termo de colaboração 14, que o senhor fez esse trabalho durante uns dois ou três anos, dois anos, procurando um imóvel que fosse no valor aproximado de 12 milhões. 12 milhões, que eram mais ou menos... Por que 12 milhões? Porque as informações que Marcelo me passou, que o primeiro imóvel teria alguma coisa de custo de 12 milhões, e que ele já teria alocado esse recurso, então se procurasse imóvel no valor de 12 milhões. Alocado de que forma? Ele tinha, depois, conversando com o Marcelo, que ele teria uma conta corrente, uma conta com o senhor Antônio Palocci, e que nessa conta teria alocado 12 milhões para o Instituto Lula, para a sede do Instituto Lula. O senhor teve conhecimento desse conta corrente, que teria a denominação de Programa Especial Italiano? Eu soube, depois eu soube, acho que por volta de 2011, 2012, aí eu soube que havia uma conta corrente. Mas eu só soube da conta corrente, que era uma conta corrente administrada pelo Marcelo. Ele mesmo administrava, ele não abria muito essa conta, nem como é que ela funcionava. E o setor de operações estruturadas trabalhava no que se refere às distribuições de valores relativos a essa planilha? Acredito que sim. Aí a planilha era do Marcelo, eu acho que aí ele conversava com o pessoal das operações estruturadas. Sem mais perguntas. O setor de acusação tem perguntas? Os defensores têm perguntas? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Uma única questão, o senhor falou aí que se envolve... O senhor é defensor de... Eu sou defensor do advogado Roberto Teixeira. Ah, tá bom. O senhor falou aí que se envolveu em alternativas de imóveis para a instalação da série do Instituto Lula. Chegou a falar que tem 15 imóveis por volta disso. Estudos. Estudos. Uma única pergunta, nesse trabalho desenvolvido pelo senhor de procura de alternativas de imóvel, o advogado Roberto Teixeira teve alguma participação nesse processo que o senhor... Nesse processo, não. Não? Só uma questão aqui. O senhor pode até virar para responder, mas tem que ser no microfone. Então, pode repetir a resposta? Nesse processo, não. Muito obrigado. Satisfeito. Outros defensores? Defesa do ex-ministro Antônio Palocci, excelência. Boa tarde, senhor Alexandre. Boa tarde. O senhor agora, no seu depoimento, o senhor faz menção a um fato que, na verdade, o senhor entra na negociação desse terreno após o primeiro terreno ter sido reputado, não ter sido aceito pelo ex-presidente. Correto. E o senhor menciona que o senhor soube, por intermédio do Marcelo de Breche, que esse terreno estava sendo negociado também por Antônio Palocci. O senhor faz essa afirmação, senhor. Não, eu não falei no nome do Antônio Palocci com o terreno. Eu não sabia disso. O senhor fala que não sabia. Perfeito. Era essa a minha dúvida, porque houve uma pergunta meio truncada e aí houve a sua resposta. Com relação a essa conta corrente que o senhor fala, conta corrente italiana, que segundo a pergunta do Ministério Público, há menção também, há intervenção do ex-ministro Antônio Palocci. O senhor respondendo a uma pergunta do Ministério Público, só que eu quero um esclarecimento. O senhor fala que essa conta, ela partia sempre do Marcelo. Era uma conta unilateral dele. Ele que controlava a conta. O senhor não sabe se Antônio Palocci tinha conhecimento dessa conta? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas eu não posso afirmar. O senhor não tem certeza? Não tenho certeza. Sem mais perguntas, exceme-se. Outros defensores têm perguntas? Eu vou interromper aqui de novo para o tamanho do áudio e daí já devolvo a palavra. Então, na ação penal 506-3137, continuidade de depoimento do senhor Alexandrino de Salles Ambro Lencar. Palavra de defesa do senhor Luiz Inácio. Boa tarde, senhor Alexandrino. Boa tarde. O senhor respondendo aqui a perguntas da doutora procuradora e já também aqui de outros defensores, o senhor disse que efetivamente só teria participado desse assunto a partir da declaração de não interesse do Instituto em relação ao imóvel da rua Haberbeck Brandão. correto? Correto. Certo. O senhor sabe dizer em que momento isso aconteceu? Data aproximada? Eu acho que isso deve ter acontecido alguma coisa em 2011, que eu fui conversar com o próprio Paulo Camoto e ele me informou da desistência por parte do ex-presidente Lula. Certo. E com relação a atos passados, o senhor confirma que não participou de nenhum? De nenhum. Certo. E o senhor teve conhecimento, posteriormente, de uma sessão de uso de um imóvel que foi aprovada pela Prefeitura de São Paulo para a construção, para albergar o acervo do ex-presidente Lula? Eu ouvi falar disso, era uma sessão, se não me engano, no centro da cidade. Se não me engano. Na luz. Na luz, correto. Eu soube, mas eu soube de conversas com o Paulo e leitura de jornais. Não mais do que isso. Certo. E o senhor sabe dizer algum detalhe dessa sessão? Não, não posso. O senhor sabe dizer se a empresa DAG, ou DAG, tinha alguma relação empresarial com o Odebrecht no programa de desenvolvimento de submarinos, o PROSUB? Não tenho a menor ideia. Essa conta corrente, suposta conta corrente que o senhor mencionou, o senhor tem uma ideia tem conhecimento da origem desses valores? Não, não tenho. Uma vez, conversando com o Marcelo, ele mostrou a planilha, explicou a planilha e só isso, mas não tenho maiores detalhes. Tá certo. Sem mais perguntas, excelência. Outros defensores sem indagações? Obrigado. Obrigado, licença. Boa tarde, senhor Alexandrino. Boa tarde. Senhor Alexandrino. O senhor é? Advogado Marcelo Odebrecht. Ah, obrigado. O senhor pode confirmar que Marcelo Odebrecht não detinha relacionamento além do institucional com o ex-presidente Lula? Ah, sem dúvida nenhuma. O relacionamento era com o Emílio Odebrecht. O senhor tem conhecimento se Marcelo alguma vez acertou qualquer pagamento ou fez qualquer outro tipo de acordo diretamente com o ex-presidente Lula? Eu tenho conhecimento nenhum. Dentro da relação mantida entre os senhores, se Marcelo Odebrecht tivesse feito qualquer das situações acima, algum acordo, ele teria comentado com o senhor Emílio Odebrecht ou com o senhor? Provavelmente, sim. O senhor já mais ou menos respondeu a pergunta anterior do defensor, mas eu, de repente, me indago ao senhor, o senhor tem conhecimento, quando o Marcelo lhe mostrou a planilha, se a planilha indicava as origens dos valores que eram alocados? Não, ele não me indicou quais eram as origens. Não? Não me indicou quais eram as origens? Não. Ok. Sem mais perguntas, senhores, muito obrigado. Outros defensores, senhor Emílio Odebrecht. Boa tarde, senhor Alessandrino. Sou advogado do senhor Branislav Kontic. Num dos seus termos de colaboração premiada, o senhor afirmou textualmente o seguinte, que o senhor teria um grau elevado de certeza que o ex-ministro Antônio Palocci não tinha conhecimento da planilha. Hoje, o senhor veio aqui e disse que achava que ele tinha conhecimento da planilha. Qual das versões é verdadeira? Não, não. Eu nunca disse que ele não sabia da planilha. Não. Isso nunca. Isso está filmado e gravado. Então, eu devo ter... Porque eu não tenho certeza que... Porque se era uma planilha de duas mãos, eu acho que essa planilha o senhor Antônio Palocci devia ter conhecimento. São palavras suas, o senhor disse, com elevado grau de certeza. Então, eu reindago. Duas assertivas não podem ser, ao mesmo tempo, verdadeiras se elas são contrapostas. Qual delas é verdadeira, doutor Alexandre? Qual dessas versões é a verdadeira? Qual o termo que é, doutor? Eu não sei, senhora. Se o V. Exª der um Google no G1, o V. Exª vai ver, inclusive, o vídeo. Qual das duas é a verdadeira? Ele está respondendo, né? O senhor pode esclarecer? O senhor teria afirmado isso mesmo? Eu não me recordo ter afirmado isso aí, até por não ter conhecimento disso aí, mas eu entendo que se há uma planilha, essa planilha devia estar sendo negociada entre ambas as partes. Pois é, estou satisfeito, excelência. Muito obrigado. Alguém mais tem pergunta? O Júcio tem algumas questões para colocar para o senhor, alguns esclarecimentos. A questão do imóvel, o senhor ficou sabendo, primeiro, inicialmente, então, pelo senhor Paulo Okamoto, e não pelo senhor Marcelo. Não. Marcelo me falou o seguinte, Alexandrino, tem um imóvel e isso não está andando. Você deu uma confirmada com o Paulo, que se continua o interesse ou não. Aí o Paulo disse, não, não existe mais interesse por parte do ex-presidente Lula no imóvel. E o senhor transmitiu isso, senhor Marcelo? Sem dúvida nenhuma. E aí, ele me instrui para procurar outras alternativas dentro do valor de 12 milhões, dentro das circunstâncias de 12 milhões de reais. Aí que eu queria o reclarecimento do senhor, era para procurar um imóvel, Aldebrecht auxiliar o Instituto Lula para o Instituto Lula adquirir um imóvel? Ou era para Aldebrecht adquirir esse imóvel para o Instituto Lula? Eu entendo que Aldebrecht iria adquirir esse imóvel para o Instituto Lula. Por que o senhor entende? Porque eu tinha essa disponibilidade de 12 milhões, e esses 12 milhões seriam usados para a compra da sede do Instituto Lula. E qual foi a explicação dada ao senhor, ou foi dada alguma explicação, por que Aldebrecht faria isso? Por que Aldebrecht adquiriria um imóvel para o Instituto Lula? Eu entendo em retribuição, em contrapartida ao que o próprio presidente Lula fez no passado. Eu acho também, em função da importância dele no governo, no então governo, e também no futuro político do próprio ex-presidente Lula na época. E o senhor mencionou, mas isso foi muito claro para mim, por que não foi consumado isso no final? Por que nenhum imóvel foi adquirido? Por uma questão de... eu acho que não houve uma afinidade nos imóveis que à época estavam disponíveis para a venda. Até quando o senhor cuidou desse assunto? Até o final. Até o final? Quer dizer, até o desfecho que não aconteceu nada e o presidente Lula continuou no mesmo imóvel. E isso foi aproximadamente quando que, vamos dizer assim, encerradas as tratativas? Eu acho que por 2012, 2013, por aí, né? Que nesse intervalo o próprio presidente tem um problema aí da própria doença dele, né? Eu acho que isso também deu um... eu não tenho esse detalhe, mas eu acho que tumultuou um pouco esse processo como um todo. E o senhor se reportou, o senhor Marcelo, acerca dos insucessos dessas tratativas? Sem dúvida. Marcelo acompanhava... a distância, mas ele acompanhava o andamento, né? E o senhor Marcelo Odebrecht lhe informou qual que seria... se ele tomaria alguma posição? Não, não, não. Ele disse assim, vamos vendo que a decisão é do próprio instituto, não é nossa. Tá certo? E o senhor mencionou que o senhor Marcelo teria lhe mostrado essa planilha, lhe explicado, em que contexto que isso aconteceu? O contexto... no contexto quando o imóvel é... a desistência do imóvel, ele demonstraria... Olha, eu tenho uma planilha, uma planilha junto com o Antônio Palocci, essa planilha tem esses 12 milhões, então você trabalhe dentro desse volume aí de recurso. Foi nessa ocasião que ele lhe mostrou a planilha? Isso, exatamente. E lhe explicou também? Ele falou que ele tem uma conta corrente, né? Chegou a mostrar fisicamente o documento? Eu acho que eu vi no laptop dele, se não me... O senhor chegou a tratar, a conversar sobre esse assunto diretamente com o senhor Palocci? Não. Então é isso. Só de interromper.